Mestre, prazer em conhecê-lo Igualmente também É uma honra na verdade ter o senhor aqui, o Mário o Fernando isso aqui vai ser um legado pra internet, pra todo mundo que queira desfrutar dessa sabedoria muito obrigado mesmo aregato gozaimasta coche coso arigato otashi no otashi no mayo a sandro ah, sou sandro san sandro san boku no boku no na ma ewa eh, Mario Shigeru Yamazaki desu watashi wa fernando Yamazaki desu, hajimé ma shite né Tá pronto, tá pronto Fala aí, Marinho Manda o seu japonês O espaço aí, vai Eu quero, eu tô pedindo Eu tô pedindo frango No Japão Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Sandro Padial Esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu Com proposta de mostrar sempre a história Do judô, do jiu-jitsu Das artes marciais como um todo Vale tudo, MMA Temos aqui nosso grande parceiro Especialista, o Fábio Filtacal Historiador, professor E hoje estamos com Família Yamazaki em peso Fernando, Mário Sensei Shigeru, Yamazaki E bom, é um grande prazer Pro canal Eu sou o mais leve da família Maravilha Então como eu tava dizendo É um grande prazer para o canal E também para a comunidade Do jiu-jitsu Do judô E a comunidade das artes marciais Brasileiras Todas aí Que vão ter o prazer De escutar O sensei E os mestres E os professores aqui Que estão presentes nessa live É isso aí Fábio Fala pessoal, beleza? Como o Sandro já falou A família Yamazaki tem um trabalho Muito importante Aqui no Brasil Por ter participado da Formação Da Consolidação do judô Aqui no Brasil E posteriormente Também Com a consolidação Também do jiu-jitsu Especificamente aqui no estado de São Paulo Então nós vamos saber hoje Como que foi A saga dessa família Que tem vários Vários Indivíduos dessa família Que são envolvidos com as artes marciais Então a gente vai começar aqui Falando com o sensei Shigeru Yamazaki Kodanshi de judô E Obrigado sensei por estar aqui Eu queria começar perguntando Primeiro eu estou falando Seu nome Se apresentando Quando e onde o senhor nasceu E quando que teve O primeiro contato Com o judô Bom Eu nasci na cidade de Lins No interior de São Paulo E o meu judô Começou mesmo Na fazenda Lá em Pindamonhangaba Então era uma fazenda Do senhor Kanegai E os filhos deles Então tinha Tinha Um salão grande Onde ele tinha palha de arroz Encerado em cima Da palha de arroz Então ali nós começamos a treinar Na verdade seria o jiu-jitsu Que antigamente não se falava Que o judô nasceu do jiu-jitsu Jiu-jitsu E lá começamos a treinar Mais Luta De tatuazá Um pouco de tatuazá E bastante neuazá E o treinamento Em cima do Encerado de palha de arroz Era Cada queda Era uma fumaceira Olha Fumaça não Que é É uma poeirada Danada Que a gente até morria Sufocado ali Mas tinha que aprender Então Aí foi o início Do meu treinamento Eu e meu irmão Começamos a treinar Mais jiu-jitsu E aí deu início Ao treinamento E quem dava aula? Era os Não me lembro o nome dele agora Porque Eu era tão garoto lá Acho que tinha o que Cinco Seis anos Nem seis anos de idade Foi bem um pouquinho Antes da Do início da guerra Pá Duas coisas Que a gente quer saber aqui Que acho que é interessante contar É Se o pai do senhor Praticava Lá no Japão Quais as histórias Que o senhor escutava Através do pai do senhor E se o irmão Mais velho Do senhor Luiz Chegou a praticar Com vocês Ou se ele começou A praticar no Japão também Não O meu irmão Ele veio pra cá Mas não sabia nada De luta não Agora Nem o meu pai também Ele era Tenente do exército Japonês Né E Então Era bem militar Então Quando ele veio Para o Brasil Ele veio Morou na cidade Do interior De Em Lins Onde eu nasci Depois mudou Para Pindamonhagaba De Pindamonhagaba Foi pra cidade Tremembé Onde tem Tremembé Numa fazenda Do Caragai Então comecei Lá Começamos a treinar O Jujutsu Né Não Não seria Nem Nem sabia O que era o judô Mas não tem histórias Não tem histórias Do pai do senhor Tendo praticado No Japão Não Ele não praticava Ele era Tenente Era tenente Do exército Japonês Né Sensei Ô Sensei Eu tenho um nome Aqui Lá dos Do Sensei De Tremembé É Matsuoka Não me lembro É Na verdade Por que que eu sei Porque eu tenho um histórico Aqui do Do Shigeto Né Mas o Shigeto Também ele fala Que Ele fala Que eles aprenderam Um pouco Com esse sensei Provavelmente Era alguém da colônia Ali Que ensinava Ali Não era nem Vamos dizer assim Um professor Mesmo Né Era alguém que sabia Um pouquinho a mais Ali E acabou Mas era Matsuoka O nome dele Você tem alguma referência De onde o Matsuoka Veio Você tem alguma Referência Alguma foto dele Nada Nada Justamente Até Na Na matéria Que eu tenho Aqui Não é nem a matéria É um livro Sobre Um histórico Que tem um histórico Do Shigeto Ele fala Que realmente Foi um ensino Bem Bem assim Rápido Que eles tiveram Não foi muito tempo Não foi Sensei É uma pergunta O senhor Deixou claro Agora Até a diferenciação De que era Jujutsu E não judô Na época O senhor Usou essa nomenclatura Mas Em termos técnicos Como é que o senhor Classifica essa diferença Do que estava sendo Ensinado ali Para o que o senhor Vira e aprende depois Como judô Então Então não Veja bem Eu Agora que eu tenho noção O que seja o judô O que seja o jiu-jitsu O que era o jiu-jitsu Então eu faço Então eu faço essa diferença Agora Porque lá era uma mistura De treinamento Na verdade Como Foi comentado aí Não era um treinamento De judô Então era treinamento É tudo uma mistura De judô Jiu-jitsu Jiu-jitsu Então era luta Um pouco de luta de pé Um pouco de luta no chão Então a gente Não tinha noção De diferenciar Se isso era judô Se era jiu-jitsu Não dá para diferenciar Porque A gente era garoto Era novo Não tinha Muita noção Da coisa Sem sei Alguma técnica De atemi Que era mostrada Nessa época Ou não De socos e chutes Não Não dava Muita Sabe Eu não me lembro Se ele dava Atemi o azar Não me lembro Se ele dava isso aí Mas era uma mistura Montuada De treinamento Mas não era Um negócio Tão eficiente Como eu aprendi Quando eu vim Para São Paulo Aí Conta como é Que foi a primeira aula De ukemi Do senhor aí O senhor ficou emocionado Se eu queria voltar Conta aí Como é que foi Bom Isso foi aqui Em São Paulo Já Na rua Karamuru Onde Meu pai Se patriculou Lá Para começar Treinamento De judô E a primeira aula Que eu tive lá Não sabia nem cair ainda E Primeira queda Que eu levei Desloquei o braço Então Fiquei quase Dois meses Parado E nem queria mais voltar Aí Meu pai Como Homem Do Do exército Japonês Do Ural Ele falou Você vai sim E me levou Na marra E aí Comecei a treinar De novo Lá Aí já Comecei a aprender A cair E esse professor Levava Todo domingo Os alunos Dele Ali na rua Barão Barão Tabitiringa Era uma academia De judô Que tinha lá Que o Quem vinha Da aula Era o pai Do atual Presidente Do judô Do Otavinho Era o Otávio De Almeida Ele tinha Academia De jiu-jitsu Ali na rua Da consolação E ele Que dava aula De luta De jiu-jitsu Para a gente Era a luta Do chão Era o Neuazá Que ele dava lá Na 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 É Katsumata Katsumata E Um sensei Que era Feirante E tinha dois Filhos Até um dos Filhos Que me derrubou E deslocou O braço E Chamava Kuiti Agora não me lembro Faz tanto tempo Que Não me lembro De lá Então Nós morávamos Ali na rua Hoje de junho Aí meu pai Mudou Para a rua Vergueiro Montou Um Um Restaurante Lá Uma lanchonete E de lá Nós fomos Matricular Na Na rua Tomás de Lima Que era a academia Matriz Da Budokan Onde era o sensei Ogaua Que dava aula Nessa primeira Academia do senhor O senhor pegou Alguma graduação Ou não? Aonde? Nessa primeira Não, não peguei Nem faixa Não peguei O Chigueto Pegou Faixa verde Ele tinha que Tingir Em casa A faixa De verde Para conseguir Porque não tinha Faixa Não sei se tinha Faixa para vender Então ele Em casa A minha mãe Tingiu a faixa E ficou Um verde Bem escura Mas quando ele foi Nós fomos para Matriz Do sensei Ogaua Nós fomos de faixa Branca Só que a evolução Do Chigueto Foi muito rápida Porque ele já tinha Uma certa técnica Ele era muito técnico Ele tinha um Osotogari Mais aparecido Com o Haraigoshi Então nos primeiros Estrelamentos Ele já começou Lá A projetar Faixa verde Faixa roxa Inclusive faixa marrom Então eu sei que ele Foi conseguindo As faixas rapidamente Se não me engano Em menos de um ano Ele pegou Faixa preta lá E eu demorei Muito mais Que era franzino Bem magrinho Mas qual que é Da de 5 anos O senhor começou Depois o senhor passou Para outra Qual a idade Para ele pegar A faixa preta Qual a idade ele tinha Ele tinha Acho que uns 15 anos Mais ou menos Por aí 15 e 16 anos Foi a mesma Idade Mais ou menos Que o filho dele Ganhou O Júlio É o Júlio também Foi isso Vamos lá Vamos lá Desculpa É que assim A gente gosta De explorar bem Esse começo Só para o pessoal Entender Esse começo Na colônia Onde o senhor Falou que treinou Em tremender As pessoas Hoje confundem Um pouco Com o formato De academia Que a gente tem hoje Não era assim Na verdade Essa época Nós estamos falando De aproximadamente 1940 Exato 1940 O que acontece Como na japonesa Ela era muito fechada Inclusive Estava no período De segunda guerra mundial Quer dizer Aquele período Que antecede Depois A segunda guerra Se não me engano Acabou em 1946 Mas enfim Esse período A colônia japonesa Treinava judô Como uma espécie De Passatempo Mas era fechado Não tinha esse negócio Era fechado Porque Era proibido Qualquer treinamento De arte marcial Naquela época Inclusive O governo Que era Do Getúlio Vargas Então Ele mandava O pessoal Prender Esse pessoal Que fizesse Qualquer tipo De arte marcial Porque Eles achavam Que a gente Estava treinando Para entrar Para a guerra Alguma coisa assim Eu tenho mais ou menos Essa noção Que eu tive Daquela época lá Inclusive Até com o relato Do sensei De treinar Com esses tatames De palha de arroz E aí subia Aquele poeirão Quer dizer Era um Não era academia Era um Era chácara Sítio Né sensei Era uma fazenda Então era um salão Que eles montaram Era um salão Onde Colocavam arroz Outras coisas Que eles colhiam lá E eles Encostavam Aquele saco Tudo do lado E jogavam As palhas Que eram feitas Ou de palha de arroz Ou de Como é que fala? Não me lembro Era Taboa Taboa Lembra? Taboa Então fazia Também com aquela taboa E colocava Encerado em cima A taboa Não fazia tanta poeira Mas Palha de arroz Era uma poeiraça Danada E o kimono Como era o kimono Nessa época? O senhor falou Da faixa Que era Nem lembro Nem lembro Se eu treinava Com kimono Porque eu não tinha kimono Era mais ou menos Na base de Calção Ou camiseta Sei lá Não tinha kimono Na época lá Não Entendi Outra coisa Que é importante Que a gente pulou E também Só para voltar Para as pessoas Entenderem O senhor É o irmão Mais novo Do Shigeto Sou caçula Da família Isso E aí O senhor treinava Então junto Com o Shigeto Que é seu irmão E ele é mais velho Quantos anos É um ano E três meses Mais velho Então quer dizer O Shigeto E o senhor Iam treinar juntos Aí nessa época Eu treinava Sempre junto Essa época Então que o senhor Passou por esse sensei Aí lá Da Karamuru Também foi um período Curto Também pelo que o senhor Falou Foi mais ou menos Quase um ano Que nasceu Na Mular Porque na verdade Meu pai Queria que a gente Jogasse Beisebol Mas eu Não gostava De beisebol Ele falou Olha Você escolhe uma coisa Ou joga beisebol Ou vai treinar Judô Graças a Deus O senhor escolheu Judô É mesmo Jogar beisebol Aliás Eu fui diretor Do estado de beisebol Eu jogava beisebol Você imagina Você imagina O Mário Rebatendo E o Fernando Caluvinha Nossa Nossa Imagina A gente ia ser Lamentável Lamentável Isso aí Ninguém Ninguém ia assistir Ninguém ia assistir Sensei Vamos lá O senhor falou Então que O treinamento Começou a ficar Mais sério Pelo que o senhor Estava me falando Quando o senhor Começou a treinar Lá então Na Budokan Quando O senhor foi ali Para Tomás de Lima E para quem não sabe Também A Budokan Ela Ela era Academia Do Ryuzo Ogawa Que chegou aqui Em 36 E o Ryuzo Ogawa Ele foi A pessoa Mais importante Para a organização Do judô brasileiro Como competição Como forma De expansão Nós tivemos Outros personagens Antes do Ryuzo Ogawa Mas foi Através do Ryuzo Ogawa Que teve Essa organização Do judô brasileiro Que só uma Também só um parêntese Por incrível que pareça O Ryuzo Ogawa Não vem Da linhagem Do Budokan Ele vem De outras duas linhagens De jiu-jitsu É Budokan Exatamente Ele vem de outras linhagens De jiu-jitsu Mas que aqui no Brasil Ele acabou adotando O nome Judô Agora sensei Conta pra gente Um pouquinho Nessa época Que o senhor Começou lá Na Budokan Já era o Matsuo Que dava aula Ou era o sensei Ryuzo Como que era? Não Lá Veja bem O professor Sensei Ryuzo Ogawa Ele coordenava O treinamento Porque ele Impunha A disciplina Lá Então Antes de começar O treino A gente ficava Todo mundo sentado Os faixas Inferiores De um lado E faixa Acho que era Faixa marrom Pra cima Do outro lado Preta Do outro lado E lá no final Do tatame Tinha um Tambor grande E o sensei Ryuzo Sentava No canto Bem No cantinho direito Numa mesinha E numa cadeira Lá Então Antes de começar A aula O sensei O filho do sensei Agora Não está me fugindo O nome dele Matso 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 É Matso Ogawa Ele pegava Uma Não sei Não sei O que que era Que ele pegava Que ele batia O tambor Ali Como é que se chama Taiko 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 Ele batia o taiko Pra começar a aula Inclusive pra começar E finalizar a aula Também Então assim Era o início Tras aulas O sensei Depois nós vamos Colocar umas fotos Aqui na edição Essa academia Que o sensei Tá falando Era uma coisa Assim Cinematográfica Cara Você vê uma foto Desse lugar Cara Parece que você Tá fazendo Uma viagem no tempo Assim Era um lugar maravilhoso Agora O sensei Diz que Assim Eu escuto Muitos relatos De pessoas da época Que o Rio Zogawa O sensei Rio Zogawa Ele era muito rígido Como que ele era Ele era bastante Rígido E Quando ele Entrava no tatame Todo mundo Silencioso Não abria a boca Quase nem respirava Porque O respeito Era muito grande Por ele Mas Era admirável Mas Ele ensinava Por exemplo O senhor chegou A aprender Alguma técnica Com ele Ele demonstrava As técnicas Mas o filho dele Que demonstrava Ele mesmo Não entrava Ele só Chamava atenção Tal, tal, tal Golpe Ele falava Dos golpes Mas ele não entrava No tatame Para ensinar Não é nada O Mário O Mário E Fernando É que vocês estão Curiosos de saber Do que eu uso Mas assim O Rio Zogal Quando chegou No Brasil Ele já tinha 50 anos Exatamente Ele já não era Mais um lutador Assim Não, não Ele já tocava Naquela época Quem tocava o treino Já era o filho Então Mas é engraçado Porque assim Eu vendo meu pai No tatame hoje Quando ele vem Dá aula aqui Para a molecada Eu faço questão Que ele suba No tatame E demonstre Alguma coisa Porque eu sei Que isso aí Já está gravado E vai ficar Na memória Das pessoas Isso aí Eternamente Quando a molecada Cresce Sabe com quem Eles fizeram aula Com meu pai E quem é a pessoa Do meu pai Eles vão Pô Já subi no tatame Com esse senhor Já prendi Ele já segurou No meu kimono Então acho que É a mesma curiosidade Que eu tenho Ô sensei Eu escutei falar também Que ele dava algumas aulas Por exemplo Até com o katana Com o bokken Ele ensinava Algumas coisas Desse tipo Aí também Veja bem Na minha aula De judô Ele nunca entrou Com o katana Nem nada Não ensinava Ele ensinava Mais ou menos Quer ver Olha Quando você Eu consegui Chegar ao livro De Shodan Primeira faixa preta Então a gente Tem que aprender Como Reativar uma pessoa Que depois de uma queda Ou desmaia Perde o ar Então ele ensinava Na parte Como socorrer E como fazer Reativar a pessoa Naquele sistema Então ele Ensinava muito Essa parte Era bastante Rígida Nesse ensinamento Era muito Aliás Aprendi tudo com ele Como se Você pode Numa pessoa Primeiro socorro Primeiro socorro Então Olha Foi muito importante Porque Hoje eu vejo Não sei se Os alunos Os professores Ensinam essa técnica Para os alunos deles Eu não vejo Não sei Não acompanho O treinamento Eu na academia Eu ensinava O pessoal A como fazer Para Recuperar uma pessoa Primeiro socorro Não sei se Nós estávamos falando Aqui ontem Até a gente fez Um bate-papo E justamente Essa parte Tocamos Os mestres Os seis seis Da sua época Eles eram completos Em tudo Eles tinham Entendimento filosófico Então eles Ensinavam as pessoas Como um todo A se portar Técnicas marciais Primeiros socorros Colocar a coluna Do cara no lugar Tudo Hoje em dia Realmente O negócio se perdeu O que o senhor O que o senhor Viu nessas coisas Essenciais Que os mestres tinham Assim como o senhor tem E que está fazendo Falta hoje Olha Eu não sei Eu acho que Hoje A Oitenta por cento Dos professores Acho que Estão mais Focado Nas medalhas Que os alunos Devem conquistar Nos campeonatos Eu não sei se Esse seria O objetivo Dos atuais professores Antigamente Nós preocupávamos muito Na formação Das crianças Por isso que Quando nós começamos A ensinar Para as crianças Então Nós vimos Que O ideal Não é ensinar Os adultos Porque o adulto Já tem Uma Uma formação Agora a criança Não Começa Você começa A ensinar A andar Em cima do seu Tâmbio A disciplina Então tudo isso aí Nós Começamos A se preocupar Na formação Da criança Principalmente Pensando No futuro Deles Não Só A treinajudou Mas pensar Em estudar Ser Alguém Na vida Essa Era A A preocupação Minha E do meu irmão Dentro da academia Sensei Muito bem Nessa academia Ainda falando Mais um pouquinho Dessa época Do Ogawa Na época Que o senhor E o Sermão Shigueto Treinaram lá Tinha Gaidin Já treinado Ou não? Tinha Mas não muito Tinha Uma meia dúzia De gaidin Mas não era muito Não Não é que Eles recusavam Eu não sei Mas é que Sei lá Se Eles tinham interesse Ou não Não sei Tinha uma meia dúzia Lá que treinava Explica Qual a arte marcial Qual a arte marcial Que estava Que tinha nessa época Além do judô Era o judô Depois veio Aparecer O karatê E o jiu-jitsu Eu não sei Eu lembro Que começou A aparecer Mas Pelo ano De 1960 E pouco Por aí Eu comecei Anotar Aparecimento Do Quando eu tinha Academia Na rua Pamplona Então Começou a aparecer A academia De jiu-jitsu Que eles faziam Muito desafio Através De jornal Do bairro Então Eles publicavam No jornal Por exemplo Eu lembro Que nós Tinha uma academia Ali Na praça Os olhos do cruz Na Pamplona E Na vida Angélica Então Eles faziam Desafio Através Do jornal Do bairro Desafio Desafio O sensei Amazaki Quer ver Se ele é bom Não sei o que Aparecia no jornal Toda semana Eles Faziam A Pobreza Eu crescer Através Do Jornal Do bairro Eu não sei Eu entendia Assim Mais ou menos Isso O sensei Como A comunidade Japonesa Do judô Via Essa atitude De desafios Em jornal Da Turma do jiu-jitsu Como é que era encarado Isso Bom Veja bem Naquela época Eu já fazia parte Da diretoria Da federação Paulista De judô Então recebia Toda semana Aparecia o desafio Aí um dia Eu fui Na reunião Da diretoria Aí exibiu O jornal Do bairro Lá Com o desafio Aí eu falei Na diretoria Eu falei Olha Presidente Eu não aguento Mais esse desafio Toda semana Toda semana Eles estão achando Que a gente Se é covarde Eu não sou covarde Eu vou aceitar O desafio deles Vou enfrentar eles Para ver quem é o melhor Se é eles Ou eu Aí o presidente Falou Olha O judô Não aceita Desafio Se o sensei Vai aceitar o desafio O senhor Vai ser expulso Da federação Aí eu Calei a boca Fiquei na minha Não quis mais saber Quem é que na época Tu fazia esses desafios? O senhor lembra os nomes? Não lembro O nome Tinha academia Pro lado Paraíso O sensei Muito bem Vamos Vamos continuar Lá na Na cronologia Lá Pra não se perder Tá Bom Quanto tempo Que o senhor E o seu irmão Treinaram lá Na Budokan Mais ou menos Você lembra? Quantos anos? Olha Bastante tempo Eu cheguei até Terceiro Terceiro Dan Eu cheguei Acho que chegou A quarto O quinto Dan Agora Outra coisa Que eu tenho também Eu tenho várias fotos Aqui Depois eu vou até Mandar pro senhor Os campeonatos Que tinham Entre as filiais Da Budokan Ali no Paquembu Ele fazia Então chegou A participar De algum Desses torneios Entre as filiais Ou não? Ah Então Todo ano Tinha esse campeonato Organizado Eles faziam Eles formavam Uma equipe Né? Cada Cada filial Da Budokan Tinha a sua equipe Então Essa equipe E Além do campeonato Individual Por faixa Etária Porque Não Não Obedecia Naquela época Que eu me lembro Não obedecia Peso Era por faixa Não interessava Se você pesa 100 quilos Ou 50 quilos Se é faixa preta Primeiro dan Tem que lutar Com cara De 100 120 quilos Não importa Show dan Show dan Tem que disputar Na categoria De show dan Então Mais ou menos Era A disputa Era assim Eu como era Bem Franzino 49 Menos 50 quilos Então Entrava nos campeonatos Aí os atletas falavam Para onde você quer cair Para o lado direito Para o lado esquerdo Eles penduravam no ar Porque eu era levinho E os caras 120 quilos Eu com 50 quilos Não tinha condições De Era muito duro O campeonato Na época Você lembra De alguma filial Que era mais Que era mais Competitiva Mais competitiva Era da freguesia do E depois tinha Vila Sônia Também A Vila Sônia Era do Ela era do Shino Hara Shino Hara Freguesia do Yamamoto Yamamoto Os dois irmãos Hiroshi e Akira Yamamoto Hiroshi e Akira E o Akira Yamamoto Foi Um dos atletas Da Budokan Inclusive Ele esteve no Japão Também Representando A seleção brasileira Era um Olha Era uma técnica Ele não era Não era corpulento Ele era Uma física normal Vamos dizer Um peso De 70 75 quilos Mas Uma técnica Olha Que eu lembro Hoje Admirável Ele jogava Quase Toda Faixa Preta Ele fazia Quase Uma fila Entre Ele tinha Peso Ele era Peso Peso leve Peso Meio Médio Ele jogava Todo mundo Sabe De Tipo Era fantástico O Akira Yamamoto E você Você não treinava Junto com ele Não Ele treinava Mais na freguesia do UOL Eu via ele Muito Nas competições De que a gente A gente ia Para Santo André Santo Amaro Que era do Ricardo Porati Que tinha Academia de Santo Amaro E tinha lá Para competir Mas a competição Interna só Eu lembro Nesse campeonato Lá em Santo Amaro Que o Sensei O Gawa Levou a gente Para lá Aí Teve a luta E Afinal Saiu O Shigeto Com o Ricardo E o Kurati Kurati Era campeão Forte E o Shigeto Jogou ele de ponto Deu Tipo O Sotogar O Sotogar Do meu irmão Era fantástico Era difícil Alguém Defender Se ele Tivesse Naquela época Seleção Brasileira Para representar Algum campeonato Ele naturalmente Seria um dos Candidatos A Seleção Brasileira Ele jogou O Sr. Professor Kurati De ponto Todo mundo ali Ficou Admirado Com a coisa Que foi uma Surpresa Assim De tirar o chapéu Agora Eu sei Uma pergunta Que acho que Todo mundo Tem curiosidade Também Uma última Pergunta Dessa fase Do Ogawa Porque como O Mogawa Foi um dos Mais tradicionais Estilo antigo Mesmo Qual a Principal diferença Que o senhor Enxerga Do treino Da época Para o treino Mais moderno Por exemplo Era mais O Ticome Era mais Randori Como que o senhor Qual a diferença Do treino Naquela época Minha época Eu lembro Era mais Randori Não tinha Quase A gente não fazia O Ticome Eu não me lembro Estar fazendo O Ticome Ele explicava O filho dele Explicava Os golpes Ali Teoricamente Depois Soltava o barco Ali Cada um Treino Da sua Maneira Então Não tinha Quanto tempo Durava um treino Olha Ele fazia Ele tocava Para fazer Aquele rodízio Porque aqui Ficava Do lado Vamos dizer Olhando Para o centro Do lado direito O sal Faixa preta Marrom e preta Não O sal Faixa preta E do lado Do branco Até O marrom Então Os faixas pretas Faziam Tipo Rodízio Entre eles E o rodando Saindo um Entrando outro E do lado De cá A gente fazia Uma filha E entrava Caiu O treino Opa Tá Então Era Era Só aquela Teoria No começo Da aula E Aí o treinamento Era intensivo Não parava O treino Cada Vamos dizer Cada Cinco Ou dez Minutos O Filho Sensei O Gama Tocava O tambor Tambor O E aí Trocava Aí Era Cada cinco Minutos A gente Fazia Aquele rodízio De treinamento O Sensei Até Pode falar Não Desculpe Desculpe A parte De solo Do Neuaza Como é que era Desses treinos Do Ogawa Ora Não era muito Treino De Neuaza Neuaza Treinava Neuaza Mas era Durante O treinamento Do Handuri De pé Tati O Azar Você derrubava E partia Pro Neuaza Mas ele Ensinava Tudo quanto é Técnica De Neuaza Então você guardava Fazia o treinamento Mas durante o treino De Handuri Você treinava Tati O Azar Derrubava Partia Para Neuaza Não tinha o espaço Quer dizer Não era separado Não era separado O treino Não Não era separado Não Era durante o treino Mesmo Durante o treino Que eu me lembro Era assim O treinamento E para as pessoas De hoje Que Veio O judô Competitivo Esportivo Bom O judô Se existe Esportivo Caiu no solo Logo levanta Tem alguns segundos Para concretizar Alguma Estabilidade Mas a gente Justamente Para não ter problema De Algum ferimento De alguma queda Cair em cima Para nos cair Então Eles separam Para que não haja Alguma coisa Acidente Acidental Não era assim Antigamente Corria mais tempo Corria mais tempo Porque tinha mais espaço Também Tendo espaço Acho que não tem problema Não Quer dizer O treinamento do senhor A nossa Não sei se você pergunta Quer dizer O senhor começou No jujutsu Lá atrás E aí Quando o senhor chegou A treinar No Ogawa Já era mais ou menos O treinamento Do judô Propriamente dito Sem muito tempo Como os dias de hoje Não se dedica muito A luta de solo Ou nem o azar E hoje em dia Tem a diferença Quem quer treinar No azar Vai para o jiu-jitsu Para o Brasil em jiu-jitsu E quem quer ficar forte De pé Vai treinar judô Então quer dizer Quando o senhor Entrou na academia Do Ogawa Já era o judô Específico Que a gente tem hoje Dedicado ao tatuazá Luta de pé Só isso Muito mais Muito bem Eu queria saber Agora Quando o senhor Saiu então Da academia O Ogawa Os senhores Não saíram juntos Vocês decidiram Montar a academia Como é que foi Quando os senhores Decidiram sair O Ogawa Veja bem O Shigeto Ele tinha a intenção De montar Uma academia Então nós Corremos Aquela zona E nós Morávamos ali No Largo Ana Rosa E tinha uma Academia de musculação E aí Nós fomos conversar Com o professor De musculação Inclusive Era um Um treinamento De musculação Num senhor Japones O senhor não Era jovem ainda Da raça japonesa E falamos com ele Lá Ele falou Olha Vocês podem ocupar Terça e quinta À tarde Às quatro Às nove e meia Monta e desmonta Você tem que Ir lá na academia E tirar todos os pesos Montar o tatame Depois Acabou o treino Tira o tatame Monta todos os pesos Onde estava E era assim De terça Quinta E sábado Toda Toda terça e quinta Era fácil Já fazia aquecimento Levando o peso Para lá Levando o peso Para lá As placas de tatame De palha Aí treinava Saia na porrada Não era tatame Tatame Agora era Tatame feito De Taboa É coberto Com Lona Mas lá Nós tínhamos Lona em cima De tatame Porque não era Tatame Com lona Era o tatame Tipo de restaurante Japonês Que vem sem a lona Exatamente Tinha que botar A lona de caminhão Por cima Em cima Você lembra que ano Você lembra que ano Que era isso daí Mais ou menos Foi Cinquenta Não Segundo me consta Cinquenta e seis Cinquenta e seis É Cinquenta e seis Mais ou menos Não tenho A memória Também já vai Não, não Tudo bem Só para a gente ter uma ideia E nessa primeira academia Como é que foi A procura aí Do pessoal Sensei Bom Veja bem A procura Não era tão Grande Então Naquela época Tinha Vale tudo No canal Sete Então Aí eu falei Para o Gilguete Eu vou Desafiar alguém Lá No canal Sete Lá Para a gente Fazer Ver se faz A publicidade Da coisa Da academia Aí eu fui lá No canal Sete Conversar Com Era o Como é que Chamava ele Esqueci o nome Que era O que fazia O programa Do As avas voltas Lá É Aí ele falou Olha Você tem que falar Com o Dono da academia Que coordena Todos os lutadores Ele tem Academia Ele tem Uma sapataria Ali no centro Pé Da praça Da Sé E me deu Endereço Aí eu fui lá Aí eu Cheguei E falei Olha Eu queria Lutar Lá No Canal Sete Fazer Algumas Lutas Ele falou Então Você tem Que treinar Eu falei Não Mas eu Treino Eu não Sinto Treinar Não Mas você Tem que Seguir As regras Do Do Tá bom Aí então Fui lá Ali Onde era Câmara Municipal Agora Ali tinha uma academia Que ele fazia o treinamento Então Aí eu aprendi Como é que ele fazia o treinamento Aí Aí ele falou Olha Então Aí programaram Uma luta Para eu fazer No canal Sete Lá Então Ele falou Olha Como é a primeira vez Que você vai lutar Você Tem que perder Aí no segundo assalto Você vai ter que perder A luta Eu falei Não Se for Vamos a perder Vamos lutar No 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 pau Quem aguentar mais Vai aguentar Aí Ele falou Bom Então Eu vou ver Quem quer lutar com você Ali na Corpo Eu falei Tá bom Aí foi lá Tem um tal De Aguiar Que tinha lá Aí ele falou Não Eu luto com ele Aí fiz a primeira luta Com ele Aí no primeiro assalto Ele Tentou dar um chute Soco E tal Mas já quando Segurei Derrubei Já Deu 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 A chave de braço Fiz ele bater No primeiro assalto Aí começou Comecei a fazer as lutas É Teve todo sábado Tinha Vale tudo lá Aí eu falei Não posso entregar Luta nenhuma Aqui Porque Ao meu interesse É mostrar Que o judô É eficiente E Era o Raul Tabajara Que fazia A coisa lá Então eu falei Aí o Raul Ele fazia A propaganda Da academia Através da televisão Ele Quando eu entrava Lá Ele é dono Da academia O Raul O Raul Tabajara O Raul Tabajara Era o produtor Do programa Ou ele era o treinador Ele era Ele era o locutor Da Ele que produzia O programa Eu acho que sim Eu não me lembro Se ele fazia Mas não era o treinador Que agora o bicho Ele era Peraí 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 que o bicho Vai pegar agora Agora o bicho Vai pegar Porque agora Nós vamos entrar Com uma denúncia séria De luta armada Ele lutou Com o fantasma Não sei do coronavírus Eu não quero nem saber Agora eu vou entregar Todo mundo agora Não quero nem saber A azar de todo mundo Quem mandou fazer isso Essa parte é muito interessante Para a gente Porque assim Pelo que o senhor está me falando É assim Deixa eu só falar um parê O pessoal da luta livre Aqui no Brasil Sempre esteve envolvido Com lutas combinadas Eu não estou falando Que todos faziam Lutas combinadas Mas assim Era muito difícil Você determinar Quando a luta Era combinada ou não Porque Era uma mescla Às vezes era combinada Às vezes não era Então quer dizer Você nunca sabia Quando era combinada E pelo que o senhor está me falando Esse treino Que o senhor falou Vamos voltar um pouquinho Naquela que o senhor falou Que me interesse Quando o senhor for fazer Então Essa preparação Para se apresentar Na televisão Era um treino Então Vamos dizer De luta livre Sem kimono Era isso? Sem kimono Sem kimono Era treino Mas não era treino Como se fosse Estar competindo No canal Na televisão Nem no ginásio Ibirapuera Era um treinamento Assim Mais É Um derrubo ao outro Foreografia É Era um pro wrestling Quase como Se fosse um catar Vamos dizer assim Exatamente Tá Agora O sensei Em algum momento Bom Primeira coisa Valia soco E chute ou não? Valia tudo Lá No treino Na luta em si Valia tudo Outra coisa Mas a maioria Das lutas Era combinada Determinada No primeiro assalto No meio do primeiro assalto Na metade do segundo assalto Você vai perder Tal Tal golpe Não sei o que Era tudo combinado Mas eu falei Não aceito combinação Porque eu não quero Entregar luta Quem quiser lutar Vamos lutar No pau Mesmo Aí eu fazia a luta No pau Com eles Lá Você chegou Já tomou Umas porradas Na cara Ou não? Levei um pontapé Na altura Do fígado Que quase Que o desmaio Dei dor Foi duro Pelo que o senhor Estava falando Eu acho que tinha Dois tipos de lutadores Me confirma Se é isso Então você tinha Por exemplo Os lutadores Que provavelmente Faziam a luta Combinada Para ganhar algum dinheiro A maioria A maioria deles Era a luta combinada E o seu objetivo Na verdade Então Era fazer a luta No duro Porque o senhor Queria fazer propaganda Da academia de judô Que o senhor tinha Era isso Correto Essas lutas Eram em 60 Na década de 60 Por aí Mais ou menos 60 62 61 62 64 Quer dizer Um pouco antes Da sua filha Mais velha nascer A Solange Nasceu em 62 Foi Então se eu não tem Um banho no tempo Acho que foi antes Foi antes A pergunta é Pelo seguinte O Brasil Ele acabou se tornando Um país De um esporte só Do futebol Um pouco depois Ali naquela década Começou a virar O país do futebol Mas os europeus Os orientais Eles trouxeram Os outros esportes Que eram muito famosos O ciclismo Era muito famoso A luta Era muito famosa O boxe E tal Como é que era O destaque De um lutador Para o público Em geral O senhor tinha muito prestígio Quando andava na rua Porque era lutador Do canal 7 Como é que era isso Ah tinha bastante Prestígio Veja bem E lá Eu tinha que apresentar Na luta Como se tivesse Vindo do Japão Entendeu? Então Eu tinha que falar Que era japonês Origem japonesa Que não era brasileiro Porque eles faziam questão De dizer Não Esse cara É japonês Não brasileiro Entendeu? Era o próprio organizador Que obrigava você Se naturalizar japonês Essa história Que eu queria que o senhor contasse Contava para a gente Quando era pequeno Que o senhor estava Com um amigo Do senhor Uma vez na rua Ah Eu sei Então eu estava Ali na Por lado Do Bosque da Saúde Tinha um rapaz Que nós Íamos sempre pescar Aí Eu estava conversando Com ele Aí veio um senhor Aí ele começou A comentar Falou Tem um japonês Que luta bem No canal 7 E tal Não sei o que Yamazaki Aí o meu amigo Falei Quem é japonês? Falei Cala a boca Eu mandei ele Cala a boca Que ele ia estragar Toda O personagem O personagem O senhor acha Que isso aí Era feito Provavelmente Para criar Uma rivalidade É isso? Eu não sei Isso é para criar Era Acho que ele Marquinha O que Foi Marquinha Valorizar É Lutador Falava muito Em origem De judô E tal Então Para valorizar A luta em si É que eles Falavam Não Esse cara É natural Do Japão Eu não sei Se você sabe Fábio e Sandro Que o Pro Wrestling Daqui O WWE Os maiores novelistas Os caras que escrevem Livros E etc Eles trabalham Para a liga Para escrever O personagem Para que tenha Esse personagem Para que dê vida Ao personagem Para que eles sejam Verdadeiros artistas É uma coisa Uma indústria Que muita gente Não sabe Como funciona Aqui O wrestling americano Desses John Cena E etc Entretenimento É Eu acho que a cultura Vem daí Porque ali Vem de bonequinho Vem de jibi Vem de tudo É uma loucada Vem de tudo É impressionante A indústria Que se tem por trás Haja visto o dinheiro Que Ronda Rousey Ganhava antes E ganhou depois Do WWE E ela voltou Agora para lá Saiu Agora disse que saiu No definitivo Porque não aguenta mais As lesões E uma série de coisas Uma pergunta Espera um pouquinho Só o Sandro Rapidinho Estou avisando Se eu ver um de vocês Dois aí Nesse WWE Eu vou meter o pão Em vocês Eu já vou deixar Bem claro aqui Se eu ganhar O dinheiro Não Ganha dinheiro Para cacete Tudo bem Vocês vão ganhar dinheiro Mas eu vou Eu vou arder Mas aí eu vou parar De helicóptero E falar Vamos lá Que nós vamos No meu jato particular Depois Mas eu vou Brintar marmeleiro Você sabe Que o Kent Shamrock Não aguentou O WWE De tanta lesão Ganha muito dinheiro Eu tenho vários Amigos Não vários Eu tenho amigos Que foram Do WWE O Dave Batista Que trabalhou comigo Aqui de segurança E é muito Eles se machucam Demais Demais Tem muito bruto No corpo Vocês que já são Quase americanos Eu acompanho Bastante O Renner Grace Filho do Rory Quando eu me engano A esposa dele Ela era da É Opa Ela era da Liga Exatamente Lutava lá Lutava Opa Como é que é Eu estou sentindo Aqui uma tendência Do Mário E do Fernando Eu estou sentindo Que eles estão Começando Querer avisar a gente O Mário Luta no gel Lá é outra parada Lá é legal O Mário é no gel O Mário é outra parada Ô Fábio Então vamos pra lá Também Fábio Ô Fábio Ô sensei Não fica dando ouvido Pra esses caras não Ô sensei Só repete isso aí Que o senhor falou Uma hora lá Que eu entendo Quando o senhor Entrar então Ele falava da academia Também ou não Como que era Quando o senhor Entrar pra lutar Lá no canal 7 Por exemplo O senhor podia Falar da academia Olha eu dou aula Quem falava Era o locutor Mas ele falava Alguma coisa da academia Falava da academia Falava Você vou treinar Ajudou com ele Aqui e tal Yamazaki Que dava o endereço Tudo Esse era o meu interesse Pra lutar lá Pra fazer a propaganda Aí a academia Começou Crescer bastante Sensei O Shigueto começou O Shigueto chegou aí também Sensei É Shigueto O Shigueto chegou a lutar também Ou não Não Ele não Ele não Ele ficava dando aula Ele ficava dando Ficava Ele era mais Tipo japonês Não quero misturar A estação Entendeu Duas perguntas Sensei Uma O senhor mencionou antes Sobre a federação Proibir lutas Né Desafio E outra Aceitar Desafio Desse tipo Uma pergunta é essa Isso teve algum problema O senhor fazendo Esses desafios E a outra pergunta É como é que era isso Era um round De cinco Quais eram as regras Como é que era Esse negócio Foi Três rounds Nessa luta Que eu fazia No canal sete Mas Esse negócio Desafio Que eu fiz Falei Isso era Partia das Academias de Jiu Jitsu Que começaram Começaram a nascer Naquela época Porque não tinha Academia de Jiu Jitsu Não é tão divulgado Como hoje É bem popular Até mais popular Do que o Jiu Jitsu Aqui no Brasil O Jiu Jitsu Antigamente Não era mais Conhecido O Jiu Jitsu O Karate E depois Vem o Jiu Jitsu Então A divulgação Eles queriam fazer A divulgação Da academia Através dos desafios No jornal Eu não sei Se eles Eles mesmo Aceitariam O desafio De fato Mesmo Ou eles faziam Aquela propaganda No jornal Para dizer que O Jiu Jitsu Era bom na época Não sei Não sei qual Era a intenção Deles O Jiu Jitsu Bom Depois dessa Bom Quanto tempo Primeiro Quanto tempo Que o senhor Ficou nessa Academia Nessa primeira Academia A gente sabe Que o senhor Teve várias Academias Depois Mas quanto tempo O senhor Ficaram nessa Academia Olha Ficamos lá Agora não me lembro Porque nós Aí começamos A primeira Academia Depois Da Ali Eu abri Uma academia Na rua Turiaçu Na Perdizes Depois das Perdizes Abrimos Se não me engano Eu sei Na mesma época Nós já Abrimos Na rua Pamplona E depois Abrimos Na vida Angélica O Fernando Falou pra gente Que o senhor Tinha uma Especialização Foi um dos pioneiros Nessa especialização De ensino De judô A primeira Academia Que o senhor Abriu Foi lá Na academia De autofilismo Que o senhor Falou Qual era O bairro Qual academia Que o senhor Foi fazer a parceria Lá Que o senhor Montava Desmontava Os equipamentos Lá Na rosa Então Era uma academia De musculação Então Dali Vocês foram Pra domingos De morais Direto Ou não Assim foi sim Domingo de morais Depois Domingo de morais Eu abri Nas perdizes Aí o senhor Saiu sozinho Pra montar Aí montei A filial Na Turia Sul Depois Ali Na Angélica Antes Tinha Na Pamplona Antes das perdizes Ah tá Então tem a sequência Da academia De autores No Lago Ana Rosa Aí depois Vocês foram Pra domingos De morais O senhor chegou Junto Pra domingos De morais Cheguei Cheguei junto E aí Da domingos De morais Ou o senhor foi Pra rua Turiaçu Não Aí teve A pamplona Ah tá Então Domingos de morais Pamplona Pamplona Depois Da pamplona Eu resolvi abrir As perdizes Carreira só Quando abri a perdizes Surgiu a oportunidade De abrir Na Angélica Onde você treinou Sim Na Turiaçu Também Ô先生 E conta Como é que foi Treinar Esses dois meninos Aí Bom Na época Lá Eu coloquei As meninas Também Junto com eles Mas A evolução Do treinamento Do Nando Foi Espetacular O Nando O Marinho Já era mais Gostava mais De treinar Na rua Ele andava Muito mais De bicicleta A bicicleta dele Foi roubada Mas o Nando Era mais Indicado No treinamento Ele começou Mais Treinamento Ele Aliás Até Ele Naquela época Eu saia De casa Três horas Para abrir a academia Na Vida Angélica Às quatro horas Aí eu começava A dar aula Aí a minha esposa Ligava para mim E falava O Nando O Nando Não está em casa Eu falei Mas não está Nem comigo Não Mas ele Deve estar Mas não Veio Aí Daí Quinze minutos Depois que começava O treino O Nando Entrava O kimono Já Entrava no tratamento Eu falei Ai caramba Ele veio escondido Sabe O Fusca Tem um buraco Atrás Ele entrava No buraco Atrás Escondido Para ir até Angélica Né Onde eu dava A aula Às quatro horas E ficava Escondido Desde o carro Eu abri a academia Começava o treinamento Depois de quinze minutos Ele Entrava lá Aí já não podia Mais mandar ele embora Ele não me deixava Treinar Porque acabava A aula às dez Né E tinha escola Tinha essas coisas Então muitas vezes Ele não me deixava Eu ir para o treino Quantos anos O Fernando Quantos anos a gente tinha? Quatro anos Quatro anos Cinco anos Porra Mas nunca vi isso Cara Geralmente Crianças Você tem que ficar Empurrando Para treinar Mas ele não era Não Mas A gente tinha que empurrar Fora do tratamento Ele é o contrário Ele empurrava a gente Ele é escondido No Fusca Atrás Do buraco Lá E quando chegava lá Entrava Estacionava Entrava no tratama Abria Tal Começava Depois de quinze minutos Estava lá Porque Quando eu abri a academia Começava a aula A minha esposa Ligava Falei O Nando Foi com você? Eu falei Não O Nando Não foi Mas ele não está Ele sumiu Eu falei Corre na rua Ele deve estar Brincando Por aí Brincando Esconde Esconde É Aí Quinze minutos Depois Ele entrava Dentro do tratamento Eu lembro Que por exemplo Quando eu tinha Seis anos de idade Que meu pai já saia Já não me deixava Eu falava Para minha mãe Eu falava Mãe Eu quero treinar Eu vou de ônibus Nós morávamos na Lapa E a academia Era na Vida Engélica Longe Então eu falava Mãe Eu falo com o motorista Minha mãe falou Não Primeiro você vai Com o vizinho Que vizinho é mais esperto Que você era mais velho Marco Antônio O nome do vizinho E aí vocês descem lá Ele vai te levar Umas duas vezes E aí depois Você pode ir sozinho Dito e feito Duas vezes Eu fui com o Marco Antônio Terceira vez Eu sentei no primeiro banco Falei ao motorista Quando chegar na Praça Ramos O senhor me avisa? Aviso Que moninho embaixo do braço Não Marechal Deodoro Praça Marechal Deodoro O motorista Falava É aqui Descia Subia três quadras Cheguei Me trocava Pau E quando que vocês começaram A treinar junto O Fernando Você e o Mário Chegaram a treinar junto? Treinava Tudo dia em casa E na rua também O Mário me via Metia o Sotogari Na calçada Porrada O Mário O Mário se tivesse nascido Filho do Hélio Grace Ia ser o maior Porrador Da face da terra Velho Tinha na rua toda No bairro inteiro O Mário treinava na rua Eu treinava na academia Mário Se defende aí Mário Se defende Não tem defesa É verdade Como é que ele vai se defender Se tem dois falando Dois do sangue dele O pai e o irmão mais novo Caramba O Mário era temido No bairro Temido Nem queria ver o cão Mas queria ver o Mário Sandro Você tá O cara temido No bairro E me veio com o coração Que história é essa? Conta pra lá O coração Com os filhos Mas agora Eu já tô mais aliviado Cara Que eu sei que ele não vai Pro WWE Já tô mais aliviado Cara Eu acho que Teremos que ver Nossas entrevistas Ele fala Nossa Apanhei tanto desse cara Velho Esses caras me bateram Muito na rua Me conta o Mário Conta aí Conta o Mário Peraí 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 Quem foi o peidão Na sua vida? Peidão na minha vida? Não Eu ia contar O filho do diretor Da escola Nossa Então vai Porque Eu não gostava De ser chamado de japonês Quando eu era moleque Aí eu ia a pé Pra escola Então eu ia Estudava tarde Menino que estudava De mãe Era filho da diretora E todo dia Ele usava óculos E o bullying Ele olhou quatro olhos E o quatro olhos Ele olhou japonês Ele saia na porrada Todo dia Todo dia Eu batia nele todo dia Não tinha problema Aí o David Gordon O Tony Gordon Que ganhou aí O The Voice Apanhava da gente Também todo dia Era um pirulão Grandão Mas era Todo dia briga Todo dia Ô Sensei Vamos voltar lá Então esses caras Vão começar a bagunçar O negócio aí Tá bom Fernando falou que Durante uma época Então o senhor começou A se especializar Com o ensino de criança É isso? Isso Eu e meu irmão E como é que Como é que isso aconteceu Por que o senhor Tomou essa decisão Isso aí foi por acaso Como foi isso aí? Olha Mais ou menos Quando começamos ali Na Laga Ana Rosa A gente não se preocupava Muito com criança Quando nós abrimos A academia Ali na Roupa Amprona Aí começou a vir Muitas crianças Ali Bastante crianças E aí então nós começamos A se dedicar Se preocupar Com o futuro O futuro das crianças Aí então eles faziam Exigência Para mudança De faixa Para ganhar O grau Na faixa Então eu falava Olha Você tem que ter Caderneta Nota Tudo acima De tal coisa Então todo mundo Eles procuravam Estudar Para trazer o boletim Para ganhar a graduação Lá na academia E assim Fomos incentivando As crianças Cara Eu lembro isso De moleque Ficava fila Na sala Do meu pai Lá Depois da hora Para ganhar grau Com o negócio De escola Tinha que ter Dota boa Nossa Eu lembro disso Desde moleque Depois tinha cartinhas O pai ou a mãe Tinha que escrever carta Sobre o comportamento E a disciplina Em casa Aí ele ia Com uma caneta amarela O que era de bom E vermelho O que era de ruim Aí ele virava E mostrava Qual a cor Que tem mais aqui Não que o cara Não fosse ganhar o grau Mas se tivesse Mais vermelho Ele falava Então você tem que Prometer que você vai melhorar Você vai melhorar? Ah não professor Vou melhorar Mas a próxima vez A carta tem que ter Mais amarelo Está muito vermelho E assim A gente Foi adaptando Tudo isso Assim a gente Foi aprendendo Mas o que eu queria saber Eu queria que o senhor Contasse também Que por consequência De vocês começarem A dar aula de crianças Existia campeonato De criança Dentro da federação Paulista de judô E durante muitos anos Vocês lideraram O judô infantil Vocês foram campeões Paulistas No Zonal Mas isso antes O Zonal veio depois O Zonal veio na minha Antes era campeonato Paulistano e Paulista Então a nossa academia Durante quase uma década Ou mais Nós fomos campeões Inclusive campeões Por equipe brasileira Do infante e juvenil Aí que o pessoal Das academias Outras academias Que tinham Então começaram a notar Que era interessante Eles dar aula Para a criança Aí começaram Então admitir Dar mais valor Um horário especial Para as crianças Do que para adultos Aí houve Crescimento Bastante Do treinamento Infantil Daquela época Para cá Nós incentivamos Nesse sentido Aí O sensei E essas aulas infantis Aí O senhor fazia Alguma coisa Diferente Das aulas Para os adultos Como o senhor Conseguia Trazer Cativar Essas crianças Qual que era O método Aí Bom Veja bem Durante a aula De infantil Não era só judô Para eles Então Eu dava Um misto De recreação Durante a aula Então Eles faziam Questão De voltar Para a próxima aula Porque Aquela recreação Também Fazia parte Sem querer Eles faziam Eu fazia um treinamento De recreação Com o objetivo De melhorar o judô E eles gostavam De fazer essa Recreação Toda aula Eu fazia Recreação E quando Eles faziam Muita bagunça Eu falei Hoje não tem Recreação Aí eles ficavam Tudo no silêncio Então O comportamento Era outro Então Ele contando Essas histórias Agora Eu posso falar Como aluno De criança Então a palavra Que me vem na cabeça É gincana Eu acho que a hora Que o meu irmão Ouve isso Gincana Nossa Nossos olhos E eu acredito Que eu e o Mário No tatame Não era meu pai Que estava dando aula A gente queria interagir Com as crianças Com os amigos Que estavam ali Com os companheiros De treino Tanto que a gente Fez amigos ali No tatame Do meu pai Que são amigos Até hoje Os amigos do tatame Os mais sinceros Amizade Que não Que não desata Então A nossa participação Como aluno Ali Foi muito boa O CC Agora Vamos falar um pouco Dos filhos Quando eles já estavam Mais ou menos Graduados Como é que era Como que era A sua relação Como pai E treinador Com o Mário E com o Fernando O senhor Incentivava a competir Ou deixava eles À vontade Como que era Não Não deixava Com vontade não Acompanhava Nos campeonatos E se Eu era Também Fazia parte Da coordenação Que eu dava Seminário De arbitragem Que eu era Árbitro Já categorizado Então A arbitragem Dava Uma Uma Luta Numa decisão Para outro Adversário Do meu filho Eu ficava louco Na vida Se ele teve Mais Condições De ataque De defesa Melhor que o adversário E por Sei lá Com o Silvio Da Yamazaki Ele dava Vitória Para outro Eu ficava louco Da vida Por isso Eu brigava Eu era meio Enfesado Eu nunca ganhei Uma luta Que eu empatei Nunca Eu nunca ganhei Uma luta Que eu empatei É A decisão É pronta A regra de casa Era Se você Quer ganhar Você ganha No ponto No ipom Agora se você Deixar na mão do ar Você sabe Que vocês não vão ganhar Não vão ganhar Você acha que tinha Essa tendência A puxar Para as outras academias Eu acho É porque A nossa academia Era Assim Mais conhecida Publicamente Notoriamente Não só em São Paulo Eu moro com o Brasil inteiro Então Havia muita Sei lá Se era dor de cotovelo Sei lá O que que é Mas sei que na hora Da decisão A vitória Era do outro Então a gente tinha A palavra na academia Vocês tem que ganhar A luta Na pontuação Porque na decisão Vocês vão perder a luta E eles lutavam Para ganhar Você é assim Nessa coisa De De televisão Que ele falou Que ele começou A participar De programas De televisão Para divulgar A academia Eu acho que eles tiveram Essa coisa de marketing Muito boa Porque na nossa fase De infância Nós íamos de quarta E acho que domingo Sábado No Japão Pop Show Não sei se vocês lembram A Rosa Miyake Treinava O filho dela Treinava Na academia Do meu tio Então nós fazíamos Famosíssima Famosíssima Então todo domingo Ah, professor Mas aqui Japão Pop Show Eu lembro A gente no palco Ia fazer Demonstração Os tios Eu lembro Que quando O Raul Seixas Foi lançado Ele colocou Disco Voador Na TV Bandeirantes Logo depois Nós fizemos Uma demonstração Que eu lembro Que eu fiquei Para me ver Molequinhos Cinco anos de idade Para me ver Na televisão E eu lembro Do Raul Seixas Eu falava Nossa Ele está aparecendo Num disco Voador Mas ele estava sentado Num banquinho Não estava no disco Voador Olha E essa é a minha memória Entendeu Então quer dizer A gente sempre participou Dessa coisa de televisão De marketing Até hoje Você também Depois lá em São Paulo Você participou De vários Muita coisa Eu falava para todo mundo Porque eu era famoso Mas não tinha dinheiro Para pagar a conta de luz Ô, sensei Então Nós estamos falando No final da década De 70 já Quais eram as academias Que o senhor considerava Que eram As adversárias Mais difíceis Para a academia Amazaki Bom Não sei Na parte É Cheio raro Quando ia errado Ia nas competições Como era Budokan Budokan Depois que todo mundo Montou sua academia Que ia no Campeonato Paulista Por exemplo Vou lutar com a academia Do meu mestre lá Como é que era isso aí Mas a gente crescendo Eu lembro Do Oide Que tinha na Lapa Que era forte Tinha a Vila Sônia Que era forte também Aí tinha os outros Que não eram O Vila Sônia É o sensei Shinohara Exato Aí tem O Oide O Ixi Lapa Jogamés Tutimés Eu lembro Que eu falava Da onde veio o nome Desses caras Né cara Tudo da pirâmide Onodera Não tinha Onodera Também Onodera Ele era técnico Da seleção Meu tio treinou Onodera Onodera O Onodera Me ensinou muito Porque eu lembro Que meu pai Chegava e falava A Fernanda Porque meu pai Levava a gente Nos treinos Da seleção Que era na Rua França Pinto Que era embaixo De uma igreja Não era isso? É E a gente ia lá Assistir de molequinho Né Os caras treinar Aí meu pai falava Não vai lá aprender Com ele que ele vai te ensinar Aí fez fazer Onodera Ficar me ensinando Me ensinando Mário Ô sensei Eu anotei uns negócios Aqui interessantes Pra caramba Shigeto Yamazaki Shigeru Yamazaki Eles participaram aqui Num total de 5 Olimpíadas Né Desde Montreal Em 76 Até Barcelona Em 92 Nessa parte De arbitragem Só começou a se especializar Nessa parte De arbitragem Do judô Não é isso? Exato Então Como A gente Fazer exame Pra chegar A árbitro internacional Então você começa Com o árbitro zonal Árbitro aspirante É paulista Estadual Nacional Sul-americano Pan-americano E aspirante Internacional CBA Internacional Bom O Carlos Catalano Ele começou o treinamento Com a gente No Largo No Largo na Rosa E o irmão dele também O Luiz Catalano Os dois eram aluno Os dois eram alunos E conhecimento Teoria Dentro do judô E os dois São mestres Nessa parte Aí Nós indicamos O Sérgio Bahia Pra você Trabalhar na federação Inclusive Ele foi Presidente da federação Indicamos Que foi aluno Do senhor Também E o Carlos Treinava com a gente Aí começou Trabalhar como Coordenador De arbitragem Da federação Foi do sul-americano Pan-americano Inclusive Foi diretor técnico Da federação Internacional O Carlos Catalano Então Ele Que fazia Toda A diferença Dentro da arbitragem Nacional Então eu lembro O Carlos Catalano Calerra Só pra fazer uma observação Depois eu coloco aqui Na edição O Carlos Catalano Foi responsável Por fazer o manual Do judô Da década de 60 O manual da federação Tem o manual Com as regras Então eu vou te explicar Como é que eu vi Isso de molequinho Ele chegou Pro meu tio E falou Cheguito Nós precisamos Desenvolver Uma metodologia De ensino De arbitragem Sabe aquelas coisas Os tripés De pintura Minha tia Era muito boa De caligrafia De desenho Não sei o que lá Deixa eu acender a luz Aqui Então Meu tio E Carlos Catalano Começavam a conversar O Carlos Catalano Muito inteligente É um cara Que falava Três ou quatro Língua Tomava nota E falava Então a gente Tem que fazer isso O que você acha Cheguito É assim E aí minha tia Começava a escrever Ali em cada folha Com a caligrafia dela Fazendo um desenho E o primeiro curso De arbitragem Internacional De arbitragem Foi feito assim E eu lembro Que meu tio Levava esse cavalete Para dar aula E depois passou Para o meu pai também Carinha um pouco E as aulas E as aulas De arbitragem Eram feitas Nesse cavalete Até que um dia As coisas começaram A se modernizar Passaram a fazer Imprimir Em cadernos Depois do limiógrafo E etc O curso de arbitragem Passou a ser dessa maneira Isso eu lembro De molequinho Sim Eles usavam a gente Como cobalha Para cometer as faltas Nos cursos Por isso que a gente Aprendeu mecânica Em movimento Aprendeu a arbitrar Tudo que o Mário Faz de arbitragem De MMA Hoje Para ensinar É baseado No que a gente Viu meu pai E meu tio fazer Cara Isso aí É uma coisa doida Porque acho que Pouca gente sabe Mas O Mário Então ele já Vem de uma família Tradicional Na parte de juiz E assim Eu Sinceramente Eu não conheço Outra Você conhece lutadores Família de lutadores Agora Família de lutadores Ex-juiz É raro Por isso que eu estava Questionando Justamente Eu achei Interessante Essa parte Do sensei O sensei Tem alguma luta Que o senhor lembra Que o senhor foi Árbitro Que foi difícil Que foi Controversa Teve alguma Que marcou o senhor Ou não Alguma olimpíada Alguma coisa Foi no sul-americano Se não me engano Foi Em Guayaquil Se não me engano Houve um controverso Na arbitragem Mas não foi Tão grave Assim Não Sempre há Porque Na arbitragem Antigamente Era o trio De arbitragem Quem coordenava A arbitragem Era o central E tinha Dois árbitros Laterais Então Prevalecia A opinião Dos três Se o central Dá uma pontuação E os laterais Discordarem Ele levantaria A bandeira E falava Tal técnica Mostrava Através do gesto Qual o golpe De a validade Daquele Da pontuação Do golpe Que foi dado Assim Era controlado Hoje É um árbitro Com dois Árbitros Que trabalham Na mesa E coordena A arbitragem Antigamente Era trio De arbitragem Sensei O senhor Que Com essa vasta Experiência Como Mestre Como Árbitro Também Quais são Os cinco Melhores judocas De todos os tempos Que o senhor Presenciou Acompanhou Agora De nome Assim Olha Cara Eu tenho Vários Assim Não melhores Mas Que eu sempre Admirei Que eu acho Que Pelo Pelo que eu via No dia a dia Eu gostava De ver Porque eu era Pequenininho Então prestava Atenção Nos pequenos Então sempre foi Luiz Shinohara Mauro Junqueira Que era da academia Da minha família Que representava A academia Amazaki Esses é o que eu via No dia a dia Que eu falava Um dia eu quero Ser aqui nesse cara Mas tinham sempre Os heróis Os caras Mais Mais Longe A primeira vez Uma das primeiras vezes Que o Yamashita Competiu Nós fomos assistir Que foi o Campeonato Mundial Universitário Em 1977 No Rio de Janeiro Onde um atleta Da nossa Que era da nossa Academia também O boneca Oswaldo Cupertino Simões Foi campeão Mundial Universitário Que aí foi Uma glória E nessa luta Desse campeonato Mundial Universitário O meu tio Foi hérbito Da luta final Do Yamashita Que foi a primeira vez Que ele foi campeão Mundial Universitário Quanto que ele pesava O final? Ele era grande Já era Acima de 100 quilos O cara era grande E eu lembro Eu lembro A gente molequinho O ginásio parou Até interessante Meu pai falando antes Ele falou Eu fui lá Na sapataria Do cara conversar As pessoas não tem noção Que não tinha telefone Ele tinha que pegar O bonde e ir lá Então A conversa por trás Era pra gente Ficar de olho No Yamashita Que era a estrela Que ia despontar Ali pra frente Eu sou igual a você Também Ela é fodida O Yamashita é fodida Mas eu acho Que ele era grande Eu gosto de ver os menores Eu gosto de ver Mas você sabe Que eu Lembro O Yamashita Pra mim era gigante Mas depois eu conheci O Yamashita mais velho Ele é mais baixo Que eu Então assim O cara É grande Era grande Mas ele tinha Uma técnica Fabulosa Não se discute Mas sabe o que Que eu falo Sabe o que Que eu falo Mário É É muito fácil Na minha opinião Você ser campeão Vamos supor Se eu for lutar No UFC Se eu pesar 58 quilos Eu tenho uma chance Grande de ser campeão Quantos caras bons Tem de 58 quilos Entendeu Dá pra se contar No dedo uma mão Se eu pesar 150 quilos Não Pera aí Pera aí Você vai entender O que eu estou falando Mesma coisa Agora eu quero ver O cara pesar 85 quilos Cara Pra ele chegar lá Velho Ele tem que ganhar De muita gente É porque É a estatura média Do ser humano É isso Que eu estou falando É o cara É o metro e setenta Até o metro e setenta E pouco Vai pesar De 70 A 85 quilos Os caras Pra mim Da categoria média São os mais fodidos Então Eu via Eu adorava o Cunha Lembra do Cunha Jundô Fuscão Fuscão sim Paulo Cintura Então O Cunha Ele era um cara Que não era tão Exemplar De fora do Comportamento E na opinião De vocês Olímpico Brasileiro Quem foi o cara Aurelio Miguel Não com o maior destaque Mas com o jiu-jitsu Mais Com o judô Mais bonito Independente se venceu Ou não Mas o cara O judô Mais bonito Pô Os caras Lá em Marinho Você antes Depois eu falo Ó O Shigetichi O judô Fenomenal O judô japonês O judô japonês O judô Então São caras Que Que eram Pequenos Shigetichi Lutava 60 quilos E aí Você ia ver Shigetichi Lutar com peso médio Até peso Meio pesado Era uma porrada Ele não foi Ele não foi Campeão mundial Agora Sênior Foi Foi Não sei Não sei se foi Campeão mundial Eu vi esse campeão No ano retrasado Acho que campeão No ano passado É então Eu tô acompanhando Foi campeão sim É E Porque assim Eu tô falando De como O Shigetichi Era meu primo É meu primo Então nós crescemos juntos Né Mas eu digo Quem me fazia Quem me inspirava Quem me fazia Brilhar os olhos De molequinho Luiz Shinohara E também era outro Que O cara lutava Com os gordos Os caras pesados Gordos E enfiava a porrada Nos caras Luiz Omura O Fernando E o Ted Rinei Então O Ted Rinei É um monstro Fabricado Né velho É um Frankenstein Eu não gosto Então os caras falam Eu não gosto Os caras querem bater Eu falo Mas meu Eu também não gosto não Não tô falando Que o cara é bom Entendeu Mas porra É o tamanho do cara Ele é o Valide Né cara É um cara duro O cara duro Não mas é grande também Como é que você vai derrubar o cara Não tem É física Não tem Os caras acharam Um jogador de basquete Botaram o cara Gigante Treina pra caramba Quem para Agora Quando os caras começam a me detonar Quando eu meto o pau nele Eu falo Então me fala Um cara maior Que ele ganhou Eu quero ver um cara maior Que ele Que ele ganhou Eu não lembro Eu acho que se Por exemplo Se investisse num Davi Moura Da vida E fizesse o cara Der uma fabricada nele Der uma atenção nele Você vê O Davi Moura Quando ele botou na cabeça dele Ele falou Vou ganhar do cara Ele foi até o overtime Com o Golden Score lá E segurou O Ted Rine E tem muitos Que fazem isso Né Que segura o cara E ele vai lá Na diferença do físico E ganha Eu também acho Entendeu Não tem aquele judô Que Me 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 Chama atenção O que que vocês acham Que o judô tem de melhor Pra oferecer pro jiu-jitsu de hoje É incrível Cara Essa base Que o wrestling tem também Né O sumô Então O que eu acho É muita base de pé Cara Pra você Não te derrubarem Né Eu tenho Eu e o Fernando Aí Eu posso falar da gente É difícil É difícil um cara Vim derrubar a gente Sinto nada Né Pela base que a gente teve De criança Nunca mais esquece Tem que andar de bicicleta Eu acho que isso é o mais importante É o equilíbrio Que dá O pé Agora Você que tá lá dentro Do octógono Ou do zingo Pelo mundo Aí Você tá lá Vendo de pertinho Né cara A dificuldade do cara De botar esses caras Bem treinados Pra baixo Você acha mesmo Que a grande solução Que esses caras Têm feito É o wrestling mesmo Não tem outra arte marcial Tão boa Pra botar pra baixo Assim como o judô Cara Eu acho que o nome Do esporte Já fala Que é o MMA Que é o Mixed Martial Arts É a mistura de arte marcial Não tem uma coisa Que depende do lutador Que você tá lutando Depende do estilo dele Depende da hora Porque Quando eu tô lá Tem vários caras Campeões aí de judô Que eu falo Puta merda Por que que não fez isso Porque não fez aquilo Mas ali na hora da luta É diferente Né cara Eu acho que A mistura de wrestling Com o judô Ajuda muito Né Até o próprio jiu-jitsu De agarrar ali Ficar indo pras costas O Demia faz muito bem isso Né Mas ô Mario Você sabe O que que eu vejo Que os caras Estão fazendo muito Eles estão muito No wrestling Estilo livre Então Fica aquela coisa De você depender da perna Né Aí o cara faz Aquele whizzer Lá abre a perna E o cara não consegue Mas eu não vi ainda Um cara bom De greco-romana Greco-romana Porque o cara não depende Da perna Greco-romana Então Mas ele é o contrário Quem tem que ser bom Tem que ser um cara bom Pra pegar ele Entendeu Porque o que acontece Você imagina Você segurar o John Jones Né Fala Vou pegar a perna dele O cara faz assim Com a perna Velho Que jeito Você vai pegar a perna do cara Agora se você é um cara bom De greco-romana Você derruba o cara No tronco E eu não Então O Matt Lilland Era bom nisso Né No tronco Isso E eu não vejo Então tudo fora Então tudo já saíram Atualmente Eu não vejo nenhum cara Que é bom de dar suplei Eu não vejo nenhum cara Que derruba no tronco Não tem Entendeu É tudo na perna 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 E aí os caras defendem mesmo Os caras treinam a defesa Pra caramba Como é que vai derrubar Mas deixa Fala mais um pouquinho Sobre esses fatos De botar pra baixo Porque pro brasileiro Vamos falar de jiu-jitsu E vamos falar que brasileiro É a maioria Representando jiu-jitsu É o calcanhar de Aquiles É Eu também acho Eu acho que Eu sempre falei Pra todos os Caras que vinham treinar na academia Queriam aprender jiu-jitsu Pra fazer MMA Até os próprios faixas pretas De jiu-jitsu Falavam Cara Tipo o Margarida Por exemplo Vai treinar Muay Thai Vai treinar Muay Thai Vai treinar Boxe Vai treinar coisa Que você não sabe Porque os caras Ficam fazendo Só o que sabe Só que assim Não é pra você ter Expert também Eu acho que o Damian Você comparar a vida Do Damian No MMA Ele começou Ele começou no jiu-jitsu Passou pra querer ficar em pé Wrestling E ele mudou E voltou pra raiz Por quê? Ele tem que se aprender A manipular a luta Pra chegar onde ele quer Então o objetivo dele Era ficar agarrado E pras costas Então ele tinha que Aprender o bastante De Muay Thai De wrestling Pra defender Pra poder atacar Então eu acho que É o que falta um pouco Fazer bastante O que você não gosta O que você não sabe Ô Mário Tu acha que O lutador Por melhor que ele seja No jiu-jitsu Se ele é muito cru Em pé Nem se aventura no MMA Vai tomar pau O que você acha? Vai tomar pau Pode até ganhar umas lutas Depende do que ele lutar Mas na maioria Quando chega em alto nível Sem chance Sem chance Se não tem Boa pegada E bom chute Defesa Sem chance Nem entre Acabou essa época Daquele cara Que é sumidade Uma coisa só O cara pode ser sumidade Uma coisa interessante Que eu sempre falo Nas minhas palestras Nós presenciamos O início De uma arte marcial A gente tá falando Da história Você fala aí De milênios atrás De judô De karatê Não sei o quê Nós não conhecemos Ninguém conheceu Ninguém foi lá Ver os caras Nós conhecemos Uma arte Essa arte de MMA Essa nova Nesse novo esporte A gente viu nascer Porque aí começou Mesmo A você pegar Peças De cada arte marcial Para você incorporar No seu dia a dia Quer dizer O caminho que nossos pais Fizeram na arbitragem Do judô Nós fizemos No MMA também Porque meter a cara ali Quando eu tinha aqueles Universal Vale tudo Fighting No Metropolitan O cara falava O que você quer Me bota para arbitrar Aí eu subia Para arbitrar O que tem que fazer Manda parar A hora que o cara For no caute Você para Você não vai ter muito trabalho Você só tem que Na hora que ele está morrendo Você entra no meio Mas o pior Que antigamente Se empatasse Arbitrar jiu-jitsu Por exemplo Estava medo Você tinha Grace Barra De um lado O Carlos Não Empatou jiu-jitsu Ganhava Então Mas aí Se você desce para o outro Fudeu Você morre Você morre Eu já passei Por algumas boas Também O Mário também Conta a sua história Do gás de pimenta O Fernando Arbitrou O UFC Em 98 No Brasil Quando eles foram para ir Arbitrou as preliminares E eu aqui Com gás de pimenta A gente nos vale tudo Aqui nos locais E aí Uma época Uma vez Veio a turma Do Alguém me ligou Veio a turma Do Ken Shamrock Deu 15 negros Eu tinha meus galinhos Também Aí um cara Cuspiu na cara De um aluno meu Começamos a sair Na porrada E eu esperitava Porque a gente Estava em menos Dando Espreitimento Neles E trancaram Todo mundo Nos quartos Lá Porque se vai se matar Aonde é isso aí Romário Em Virgínia Aqui em Virgínia O estado do lado Chamava Eu chamava No Fear Não Não é No Fear No Fear A marca Putz Eu vou lembrar Ou não Mas eu te mando Eu esqueci E comigo Teve a história Do Brasil Open Fight Vocês lembram Que foi Julio Pignatari Roberto Leitão Marcelo Portinari Que fizeram o evento E aí Eu ajudei a organizar Lá no Ginados da Portuguesa Aí estava A luta do Cresio Contra o Eric Yanta Smith O irmão Do Kevin Randermann Aí estava saindo A luta Estava na luta ali O Cresio tomando Um calor dele Mas não tinha batido Mas estava tomando Um calor De repente O Paulo Zorello Para a luta E dá vitória Nossa O ginásio Foi abaixo O ginásio Foi abaixo Aí eu lembro Que Começou Aquela guerra Toda Aí um dos Não posso falar o nome Da família O Greci Chamou Os Orelos O Orelos Veio O Messi Tomou Escarrada na cara Seu merda Seu filha da puta Sai daí Que você não vai roubar O Jiu Jitsu Não sei o que lá Mas o Cresio Foi com o Dan Henderson Isso Isso Dan Henderson Pior ainda O Eric O Eric O Eric O Eric Foi outra coisa Que aconteceu Que é curioso Foi a primeira luta Do Dan Henderson Que a gente Pôs a lutar Aí Eu que levava O Dan Henderson Para treinar Porque eu conheci Ele é do wrestling Aí Tira o Zorello Que eu vou arbitrar Sai daí O Zorello O Zorello saiu Entrei de calça De kimono Dancei Caldinho e bochecha No meio Do Sabe Tchurururu Cara A ginásia Foi aí Que virou O evento Porque estava Pegando fogo Pegando fogo Aí os Zorello Saíram Embaixo de vaia De guspe Quiseram voltar A luta Mas o Cresio Já estava Desconcentrado Já estava Aí resolveram Acho que parar A luta Eu não lembro muito bem Pararam a luta O Cresio Não quis voltar Porque ele estava Tomando um surf É o Cresio Eu não quis voltar Foi isso aí Achei o melhor O Fernando Você acabou de falar Que fodeu com o Jiu Jitsu Brasileiro Você ensinou Dan Henderson Cara Você fodeu com nós Cara Sabe o que eu vou mostrar Para vocês Eu tenho uma carta Do Carlinhos Grace Que eu fui taxado De traidor Do Jiu Jitsu Brasileiro Mas você acabou De confessar Aqui Nós vamos ver Esse vídeo Por um milhão De dólares Não Mas isso antes Isso antes Porque em 90 Meu pai Meu pai ia viajar muito Ele trouxe Um negócio Do Jiu Jitsu Da Europa Escreve Jiu Jitsu Pô Com um negócio De luta Que começa Com Karatê Não sei o que lá E eu fui para Argentina Ver a demonstração Do cara Falei Pô Interessante Porrada Tal Mas um pouquinho Mais leve Aí recebi Um convite Para ir participar Do Mundial Em 93 Da Dinamarca Aí Na época Eu dava aula Junto com o Fábio Gurgel Na Fórmula Vamos para esse campeonato? Vamos Aí juntou Marcelo Melo 62 quilos Eu 72 Silvio Bering E Valide foi Não Valide foi no segundo E aí Foi o Fábio Gurgel Aí nós viajamos Para a Dinamarca Aí eu fui Vice-campeão mundial Lá Onde o Fábio Quebrou a perna Teve que ser operado Lá no meio Da Da Dinamarca Aí quando nós voltamos Essa história eu não conheço Vou contar com vocês Com calma Aí depois Tem um aluno Que era do Adair Borges Não tinha? Não, mas aí ele foi depois Marcelo Aí foi em 95 Não, mas vamos Gravar isso aí Depois com calma Vamos Mas só para vocês Querem saber Aí quando nós voltamos Em 94 Chamei de novo O pessoal Para ir para o Mundial Aí recebi um telefonema Do Carlinhos Grace Aí chega um fax Em casa Traidor do Jiu Jitsu Brasileiro Foi aí Que fundaram Federação Confederação Por isso que o Carlinhos Grace Veio para a minha casa Com o Naum Rabai Que vocês escutaram A história lá Fala Mário Eu estava treinando Com o Rickson A gente foi lá Fiquei uma semana Fazendo aula particular Com ele E ele vinha me pegar No estrangulamento No relógio E eu estourava a pegada Nunca ele não pegava Ele não pegava E ele perguntou Como é que você faz isso? Porque Quando está aqui As pessoas O judô ensina muito A estourar E aí eu ensinei Mostrei para ele E ele falou Caramba Interessante Porque o judô Dá muito isso A briga de pegada E tal Essa é a vantagem Que a gente leva Faz tempo que você treinou Com ele ou Mário? Puta Faz Acho que uns 15 anos Por aí Não é tanto Dentro desse universo Mas cara Não tem jeito Eu treino com o judoka Direto O cara do jiu-jitsu Quem vem do jiu-jitsu Não adianta Ele tem que nascer de novo Para ter a pegada do judoka Tem que nascer judoka Não adianta Você pode fazer o que você quiser Não adianta O peso do quadril Agora Mário Dá um pouco de detalhes Sobre esse negócio da pegada Que me interessa muito Tenta aí O cara quer roubar Seu segredo online Presta atenção Mas eu acabei de falar Pode falar Mário Não adianta Não Eu não adianto O cara faz assim Só tem um detalhe A pegada é assim Esse dedo Esse dedo Esse dedo Você fecha a mão Segurou São três dedos Ele está pegando aqui Para estrangular A maioria das pessoas Vem puxar a mão O que eu pego Embaixo na gola Aqui E abro E a hora que o cara Está puxando aqui Você abre Ele não consegue segurar A pegada Porque a abertura Vai bem aqui Nesses três dedos Entendeu? Depois eu mostro Com o Fernando Um dia Com o Kimono Você vai ver É bem fácil Você vai dar Online de graça Faz um vídeo De dois minutos Manda para nós Sabe o que eu ensino? Sabe o que eu faço Uma comparação Com a molecada? Vocês já viram fotos Da mão do Acho que é do Paulo Miao Ou do João Miao? Vocês já viram? Eu já vi Por que aquilo? Olha a minha mão É um pouco deformada É muito pouco deformada Comparado com a mão dele Certo? Você já viu a mão Do Oswaldo Carnival? Então Mas por que? Porque no jiu-jitsu Não se ensina A hora que o cara Vai romper a pegada Você larga E depois você segura A mentalidade O ensinamento Ou a falta De ensinamento Do jiu-jitsu É Quando o cara Vai arrancar Você faz mais força E aí que estoura Os seus dedos Então quer dizer Quando a gente vai ensinar Criança A gente ensina Ceder Ceder para vencer Ceder também Sem deixar soltar Então tem um monte De coisas Que você tem que ensinar Para que você Mantenha As mãos saudáveis E no jiu-jitsu Não tem isso Vai começar agora Só para encerrar Mas só uma coisa Isso é interessante Que ele falou Porque é o seguinte O corpo do atleta Ele se destrói E às vezes ele se destrói Antes do cara De espontar Aqui no Brasil Em Santa Catarina Onde eu moro É muito comum A cultura aqui do tênis Tivemos o Guga Que é até da minha idade Frequentava O clube de tênis Que eu frequentava Eu não jogava Mas a galera Amiga dele aqui A galera se legiona Antes de ficar famoso Porque destrói o quadril Porque é falta Da metodologia E isso que o Fernando Está falando É fundamental Porque a molecada Se estoura E quer ser Campeão mundial E não vai conseguir O jiu-jitsu Vai sofrer muito Com isso Porque É a cultura Do anabolizante É os caras Esse jiu-jitsu De raspa a bunda Que tem hoje Que os caras Vão Ficar de ponta Cabeça Cara Eu estou vendo O dia que eu vou ter Que empurrar A cadeira de roda Da geração Que veio depois de mim Porque Eu não acho Coluna Espero que eu esteja errado Mas todo mundo Vai ter que Fazer cirurgia de pescoço De coluna Muito antes do tempo É Mas então Uma coisa também O Fernando É o seguinte Que a geração nova Eles são diferentes Da gente Vai por mim Tem uns caras Faixa branca Que começam comigo Aqui Cara Eu falo Meu Como é que esse cara É faixa branca O cara nunca entrou Num tatame Eles são diferentes Eles tem já Uma estrutura Diferenciada O corpo vai mudando A geração iPhone Vai mudando Tem cara Espero que sim Não são todos Mas tem sim O corpo distrai Tem que tomar muito cuidado Eu não estou falando não Mas assim Tem caras que hoje Que eu vejo na faixa branca Que nunca fez nada Entendeu? Ele tem uma capacidade física Atlética De alongamento Que não é Não é da nossa era Você não vê ninguém Da nossa época Com essa Toda informação Que eles tem hoje em dia Acesso à informação Até A metodologia de treinamento Espero que eles usem Entendeu? A favor deles Para que não sofram As consequências Do abuso físico